Policial paladino se dá mal, falha abatida em depósito suspeito. Helio Agnes, pobre borboleta. Escuta, sabe o que eu estou fazendo aqui? Quer jogar o seu lixo fora? Por que não joga na lata do lixo? Você não tem nada melhor para fazer, não? Tem, mas no momento não estou fazendo nada. Estamos nos entendendo? Ok, parceiro, para que a pressa? Por que está armada? Eu sou agente do tesouro. Está bem, mas não esqueça do que conversamos. Espere aí, espere um pouco. Mas que porcaria de polícia vocês têm nessa droga de cidade? O que ensinam a vocês? Você acabou de virar as costas para um homem armado. Você é agente do tesouro. Como é que você sabe? Fui eu quem lhe disse que era. Ora, e quem diria isso, se não fosse verdade? Qual o seu nome e número? Está escrito aqui. Você tem alguma reclamação? Qual é? Como sabia que eu estou armado? Quero uma lição grátis de trabalho policial? Não. Está passando mal, parceiro? Tive um dia difícil no trabalho. Está voltando para casa? É, já estou indo. Pois então, você cumpriu a primeira regra do bom policial. Quando o seu plantão acabar, volte para casa vivo. Aqui termina a lição. Vamos lá. Amém.